Pessoal, a gente sempre fala aqui sobre a importância de cuidar da nossa saúde intestinal, sobre a importância da alimentação e muitas das vezes, nessa correria do dia a dia, a gente precisa de alguns suplementos pra ajudar nessa saúde intestinal, tá? Principalmente nas pessoas que a gente sabe que tem um intestino permeável. Então, que tem distensão, que tem algum quadro alérgico, que tem intolerâncias alimentares, que tem doença inflamatória do intestino. Então, são diversos quadros que podem cursar com esse intestino mais frágil, tá? E mais inflamado. Uma das coisas que eu gosto de usar bastante com os meus pacientes é o Guardian, tá? Da Central Nutrition. O que ele tem? Na verdade, ele tem algumas fibras pré-bióticas que alimentam as nossas bactérias boas. Ele tem glicina, glutamina, N-acetilcisteína, que são substâncias que ajudam na recuperação dessas células intestinais. Ele tem vitamina D, tem vitamina C, tem zinco e tudo isso ajuda também nessa imunidade intestinal. Então, na recuperação desse intestino, para as pessoas que às vezes não toleram diversificar os nutrientes, essas pessoas que precisam de algo mais acelerado, ela é uma ótima opção para regular esse intestino. Então, vamos lá.